Como é que é pessoal? Aqui é o Cils e sejam bem vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, um novo jogo no canal, Better Late Than Dead, melhor morto, não, melhor tarde do que morto, assim é que é, melhor tarde do que morto. Um jogo de sobrevivência que o Cils vai vos mostrar, este jogo saiu dia 23 de julho, se não estou em erro, saiu muito recentemente, ainda há alguns vídeos no YouTube, já há alguns vídeos aliás no YouTube, o Cils vai perceber um pouco, vi muito pouco deste jogo, vi muito pouco, do que vi que gostei, é um jogo de sobrevivência, o Cils, vocês achavam que gosta, a particularidade deste jogo é que é offline e dá para jogar em cooperativo. Em princípio dá para, tipo, por exemplo, ou estar no servidor e convidar um amigo, ou não sei quantos, quantos é que é possível, mas é bastante interessante, esta parte do cooperativo. Vamos arrancar, amigos, a ver o que é que dá, novo jogo, o Cils ainda não jogou, é um jogo que está na Steam à venda. Isto tem, tipo, uma certa história, amigos, é o que parece. Conforme o barco se distanciava, o som dos motores ficaram gravados em minha memória. Não, não, houve um naufrágio. Ok, ele naufregou. Consegui sair daquela caixa, mas aquele momento pareceu durar uma eternidade. Tem que haver a tubarões, é que o homem estava metido. Aham. Quer dizer, houve um náufrago, aí ele veio dar uma ilha. Sabe-se lá como, sobreviveu, não sei quanto tempo. Quem sou eu? Ah, ele não se lembra de nada. Boa. Acho que posso usar isso. Ih, olha a barba dele. Estou aí que cheguei a barba e quer ver. Então a pergunta é... Better late than dead. Mais voltar do que morto, amigos. Quer dizer, que nós estamos numa ilha, fomos... Houve um acidente. Parece-me bem. E nós temos que sair desta ilha. Acho que o objetivo do jogo é sobreviver. E sair da ilha. Arranjar maneira, forma de sair da ilha. Ok, os gráficos não são nada assim do outro world. Mas também não parecem ser... Malzinhos todos, não é? Pressiona, está de modo de percepção. Modo de percepção. Aí, às vezes, a mosca é que não larga. Será que isto é uma primeira pessoa? Aí, às vezes, eu gasto alta boia, olha. Tipo Tomb Raider. Olha ali, cansaço, sede e fome. É baseado em três. Ok, faço mira com o botão direito do rato. Aí, à mosca. Está aqui um gajo morto. Claro, Silvio. Pronto, diz. Eu consegui fazer uma fogueira. Vai-me aquecer e dá para cozinhar. Faça uma assim. Pedace de madeira. Pedaço de madeira. Mais pedaço de madeira. Mais folhas preparadas. Mais amarrar. Ah, ele conseguiu fazer uma fogueira. Mas, no entanto, acabou dentro de um saco. Boa. Quer dizer que ele tentou sobreviver e não conseguiu. Vamos aqui apanhar as maçãs. Está com um bocado sensibilidade e o meu rato também está com muitos dpi's. Então, deixa eu achar mais um pouco. Uma gafa de água e outra maçã. Ok. Ui, 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 ui. Zé, viram? Dá para banar as arras? Agora, olha, não saltes, maluco. Onde é que se apanha? Se ele parece de parar ao cérebro, às vezes. Coco no outro. Apanha livre-se. Outra coisa interessante, amigos. O jogo está em português. No Brasil. Isto está parece-me correr as traduções. Vamos explorar um bocadinho a ilha. Vocês vais trazer um vídeo curto. Quer ver o feedback? O que é que vocês acham? Vocês acham interessante? Ou... Acham que poderia ser interessante? Estou a ver ali uma casa ao fundo, amigos. Eu preciso trazer isto como série. Claro que era mais engraçado trazer esta série com alguém. Se vocês souberem, amigos. Se vocês já tiveram o jogo. Se conseguirem jogar com os amigos. Escrevam como é que é. Se é fácil. Se não é. Porque era interessante. Perceber. Se realmente o jogo dá para jogar em cooperativa. E de que forma. E se é fácil. Era um jogo interessante. Se calhar para trazer com o Rick. Por exemplo. Ou com outro respeito do costume. O Silas gostava de saber essa vertente. Se tivesse essa vertente cooperativa. Eu adoro jogos cooperativo contra o computador. O que é que será isto, amigos? Olha, olha. Que básico. Ah, uma chave. Ok. Uma chave, mas não parece ser de um carro. Parece ser de uma casa. É, isto é um jogo que ainda está em versão alpha. Está na Steam. Como será que morreram este chave? Eu não quero abrir isto. Olha, é melhor não. Apenhas-me as doenças malucas. O moleque está um bocado cansado. Logo que parece. O que burulho é este chave? 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 Não dá para usar isto? Vamos tentar vir aqui dentro da casa. Ver se há alguma coisa para apanhar. O que nós sabemos? Ela está aqui mais... Oi! Peixe, né? Compasso! Como é que sabe, amigos? Como é que sabe o inventário? Olha no Wii! No Wii. Vamos equipar no Wii! O compasso! Informação quanto é água, eu preciso abrir. Ok, isto é um inventário. Crafting. Ok, ok. Estatísticas ou resistência no caça. E também vamos subindo os atributos, amigos. Parece-me interessante. Temos o aspecto do crafting. Podemos craftar aqui com isto. Por exemplo, juntar coco. Chaves. Não dá nada, né, amigos? Como vocês podem imaginar. Dá o que falha. Mas coisas que combinem... Mas não dá nada. Vai dar para craftar um material. Que é sempre interessante, amigos. Vamos tentar descobrir mais qualquer coisa. Ai, o que é que se passou aqui? Tudo cheio de lixo? Oh, maior. Está aqui mais uma folha. Isto é muito fácil de controlar. Assim, à primeira vista. Vista. Quero... Quero diário. Eu perdi... Querido diário. Deve ser assim que devia ser traduzido. Eu perdi você e só tenho alguns pedaços de papel para escrever. Estou comendo mangas faz um mês. Eu acho que é como uma dieta forçada de frutas. Eu vou escolher esta ilha e a menor. Eu não entendo o que a placa quer dizer. K, L, O. Isto deve ter... Deve ter enigmas. Deve ter uma forma de descobrir como vamos sair desta ilha, amigos. Será? E parece-me que já passaram por aqui várias pessoas. E que nenhuma delas conseguiu sair. Também será? Muitas perguntas, amigas. Este jogo é muito... Muitas perguntas. Parece-me ser bastante interessante. Vou pedir o vosso máximo feedback. Em relação ao que é que vocês acham. Duma possível série deste jogo. Se você aí souber. Escreva aqui. Vou deixar o papel de caneta. Onde é que está a caneta? Olha. Apenhei um chequeiro. Quer dizer. E que nem parecia nada. Mas temos que estar muito atentos ao chão. Apenhei um... Olha uma garrafa de óleo. Mais. Quer dizer. Ela deixou uma caneta. Mas a caneta já deve ter vazado. Será? Amigas. Bem. Vamos nos derrar aqui. Que aqui não se passa mais nada. Mais um bocadinho, amigos. Bastolhamos aqui um bocadinho. Quer dizer. Está ali outra ilha. Será que dá para nadar? Faz-me uns pezitos. Vais caminhar, não? Olha, olha. Ah. Assim estava. Parece um sapo. Não faz barulho de merulhar. Que é engraçado. Que a água é como não existisse. Não se ouve nada de água. Não há o bocadinho. Ah. Ouve-se aqui. O bocadinho dos pés. E viava certo. Bem. Ali do outro lado. Não estamos a ver assim nada de que nos chama assim. A primeira vista. Até por estar um pouco desfocado. Vamos aqui ver aqui para o meio. Ah. Não convém que tu corres muito, Silvio. Ainda estamos a ver. Employína. Ah, não é? A magnífica. Vale é que há animais. Convém. Viagem, não tenham perigosos. Um pássaro gigante Parece ser uma ilha calminha Ok, o cansoço aumenta ali A barra quando está abaixo é bom sinal Podemos correr à vontade Apesar que isso baixa-nos a fome e a sede Mas para bebermos água Temos que abrir a água dos cocos Olha um coelho Não dá para pegar coelhos assim Aqui foi onde eu comecei Voltei à casa de partida Quer dizer que já dei a volta à ilha A ilha realmente é muito pequena Eu não sei Não sei realmente como é que Poderemos equacionar Aqui uma situação de fuga desta ilha Fazer uma jangada Podemos fazer uma jangada Mas O que é isto? Olha, olha Malas Pertencia a alguém Será que tem algo útil? E tu? Não Nada aqui E tu? Nada dentro Droga E dentro da mala potencial Alguém sabe que tem alguma coisa? Não, nada aqui Deixa eu ver o que diz aqui Todos ficaram loucos A equipa da gerência está louca Todos estão Precisamos sair daqui Jake Por favor Envie esta mensagem para todos do seu departamento Haverá barcos ainda em breve Precisamos tirar todos daqui Provavelmente houve aqui Uma série de pessoas Que esteve nesta ilha Agora a pergunta é Estas pessoas que escreveram aquela mensagem São aquelas que estavam lá estendidas perto da casa? Ui, está a ficar de noite isto Sério? Bem Já demos a voltar aqui a primeira ilha Acho que eu Não sei se há mais alguma coisa nesta primeira ilha Parece que temos ali outra Que vocês vão explorar no próximo episódio Temos aqui uma torre Há uma melhor também Olha, olha, olha Bolugão Um tipo de torre de rádio Não sei como ligar Ou como usar a droga Pois Provavelmente vamos ter maneira, não é amigos? Esta torre de rádio O que é que acha amigos? Escrevam em hashtag Rádio Ou hashtag Torre de rádio Escrevam qualquer coisa à frente O que é que acham que esta torre pode nos ajudar Com um plano de fuga desta ilha E também se tiverem noção Se este jogo é muito grande Se é pequeno Não deve ser assim tão pequeno como isso Temos ali mais uma ilha Ui, não Uma não, duas Temos ali uma ilha Outra E aquela parece-me ainda maior que esta Será que isto é um arquipélago amigos? Temos aqui um arquipélago Temos aqui um arquipélago Não sei mais o que parece Vamos ver se não nos aleijamos aqui Ah Não Oi, oi Temos aqui mais motrialdas Bacano Antes de terminar os episódios Vamos apanhar aqui mais umas garrafinhas d'água Uma aranha Dá-se tão demora aranha Mais uma garrafa de óleo E está tudo Vamos carregar no 2 Vamos ver quanto é que isto gasta Quanto é que tira de sede Ok, subiu bastante até Subiu bastante Vamos aqui ao i que é o inventário amigos Vamos Vamos equipar a Isto Vamos equipar uma maçã também Ok Vamos ver se eu consigo comer aqui uma maçãzita Não, 4 4 Subiu bastante ainda Vamos ver aqui o 3 Olha mandei o coco Pois Echei-me que tem que ver Tem que arranjar uma maneira de o abrir Por exemplo este aqui já está aberto Este aqui já está aberto Ou será que tem que mandar contra a parede? Também Também pode ser isso Pode ser que mandar os cocos contra a parede Também podemos experimentar Era interessante Equipar Ok Vamos mandar aqui contra a parede Não aconteceu nada amigos Não aconteceu nada Não aconteceu nada Passo equipar Ok Bem Vou desistir amigos Não é assim que se parte os cocos Vou ter que arranjar uma maneira o material Provavelmente deve estar naquelas ilhas Temos ali uma mais pequena Temos aqui uma maiorzita Esta casa aqui à esquerda Foi onde eu já estive E é onde vamos terminar o nosso episódio amigos Eu quero imensos feedback amigos Peço-vos mesmo Ah eu não estive aqui ou estive? Estive que estive Estive e é aqui onde vamos passar a noite Quer dizer aqui cheio de moscas Bem Vamos ficar aqui amigos Mais logo cá fora do que lá dentro Já vi Eu li já com vista nas outras ilhas Espera que o dia nasça E tentarmos sobreviver Neste jogo Novo no canal Espero contar com o like amigos Muito importante Por quê? Para partilharem E para ver se realmente Vocês querem que o Silvio continue com este jogo Se deem ideias amigos Ok? Espero esses feedbacks Desenvolve-nos nos comentários E nos likes Então para continuarmos com este jogo Mais vale tarde do que morto Ok? Parece-me bem amigos Porque isto sem vocês Não tem graça nenhuma Até à próxima Tchau 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 Tchau